Mariquinha 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 Ai, o áudio é muito triste, a quem diz adeus sempre chora A paz é de piedra, o que é mal, a paz é de piedra, o que é mal A paz é de piedra, o que é mal, a paz é de piedra, o que é mal A paz é de piedra, o que é mal, a paz é de piedra, o que é mal A paz é de piedra, o que é mal, a paz é de piedra, o que é mal